A CUNHA, menino! Tamo aqui, eu e Fábio, Fábio e eu. Mais uma pegadinha dos couros e hoje a pegada é do Market Mendigo, ó lá. O cara querendo vender book de foto. Book, book de foto, book de foto, né? Vai, você vai morrer. Pode morrer o câmera aqui. E nós vamos ligar pra lá pra comprar um book... Um... é, de fotos... Pra quem? Eróticas, pra nós. Oi. Alô. Alô. Com quem eu falo? Eu vou me ver com quem? É a respeito do book de fotos? Com 12 fotos, 80 reais. É, eu vi o cartaz que vocês colaram em Campo Grande. Muito legal. Aí, como é seu nome? Will. Quando é duas pessoas, Will, tem que comprar dois books? Seria duas pessoas com um casal? É, porque a gente é um casal. A gente queria fazer um book de nós duas. Não, pode fazer. Você faz por 80 mesmo? Isso. Ah, olha aí, Rony, ele faz. Ah, que bom. Ô, Will. O Will, a gente tá comemorando bodas de algodão. Aí a gente quer marcar esse momento, assim, né, de amor, de ternura, de paixão. É, onde que a gente faz as fotos? No estúdio. Então, a gente pode ir pra aí e fazer as fotos? A gente quer fazer um clima bem de sedução, um clima de erotismo. A gente quer fazer essas fotos pra comemorar, postar no Facebook depois, ganhar muitas curtidas, ganhar cutucada. Falta um. Desligou. Oi. Alô, a ligação caiu? Caiu. Você te falou, a gente tem retornado aqui a pouquinho? Não, eu queria resolver, porque eu e a Rony, a gente quer ir aí agora. A gente pode ir aí agora pra fazer as fotos? Agora, agora eu tô com o estúdio sentado já. Mas que dia a gente pode ir, amanhã? Pode ser amanhã, mas me liga primeiro pra gente marcar no set. Mas você faz, a gente nu, não faz? Não, mas a gente... Hã? Me liga depois de arrumar com você. Não, mas só quero saber se você faz as fotos nu, porque se você não fizer, a gente vai fazer em outro lugar. Você faz? Ah, deixa eu ver que eu te ligo aqui, eu vou. Você faz, você faz, não faz? Fala a verdade. Você faz...